Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô com uma luva e a outra tá aqui ó, deixa eu colocar porque aqui em São Paulo tá um frio, um frio cara. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, mais um vídeo reagindo, Palmeiras e Emelec hoje. Ganhamos da outra vez, né, o primeiro jogo ganhamos e agora é o segundo jogo. Eu acho que a gente vai ganhar e vai ser um pouco fácil, né, ganhamos aí de 3x1 no jogo passado e dessa vez eu acho que a gente vai ganhar também, se Deus quiser. Já estamos classificados na Libertadores, mas eu acho que se a gente ganhar esses dois jogos que faltam, é dois jogos que faltam, né, se ganharmos esses dois jogos, a chance de decidir em casa é maior e, claro, é muito bom decidir em casa, né, com a torcida ali. Então bora pra mais um vídeo reagindo, espero muito que vocês gostem e espero muito que a gente grite gol hoje. Então bora lá. Espero que esse Miguel seja bom. Eu acho que eles conseguem fazer um gol na gente, mas será que 3x1 de novo? Pode ser. Ou 2x1. Lançou pra dentro da área, o cruzamento pra trás, com o desvio, tem o primeiro escanteio, o time do Bombeiro. Rafael, Meiga, Dudu não tá jogando. Marcos Rocha. O Alemandro Cabeça é o cara. Pelo menos o Danilo tá jogando, né, pra salvar esse meio aí. Bola dentro da área, cruzamento de um gol. Nossa senhora. É o Rony 2. Nossa, Rony. Como é pra ele fazer isso, desviar ele? Rony sendo o Rony. Só um toquinho assim, né, já entrava. Nossa, 20 minutos, mano. Já? Já, final. Só tá com o passe de bola, porque finalização que é bom, nada. Meu Deus do céu, Jorge, o que que é isso? Jogou pro goleiro. Hoje, será que não tem goleada de novo, não? Tá acostumado, né? Eu acho que o Abel podia começar a tentar colocar o Vardelan, sabia? De lateral. Sim. No lugar do Jorge, porque eu acho que o Vardelan joga bem. Lidando com as nuances do jogo. Com o Jorge, por parte dos torcedores do Palmeiras... Sair não é nem torcedor. É bandidagem. Fazer isso com o cara. É um torcedor atrás de um jogador. É um cidadão sendo agredido. Tá no peito, não? Vai, vai, vai. Nossa senhora, Rony! Ele é doido, mano. Ele não... Nossa, mano. Ele não viu que não tinha ninguém, não? Faltou um pouquinho de capricho, hein, Nabi? Pro cruzamento na área de... Bom! Mas não valeu. Foi falta antes, não foi? Falta no goleiro! É, o goleiro não foi falta, não. Se ele tivesse pego, né, e tivesse empurrado, beleza. Mas não. Eu acho que é nisso que o Palmeiras reconhece. Palmeiras vai pra cima! Espa! O Motíris! Consegue botar! Ah, ah, ah! Isso é bom! Isso é uma jogada conhecida lá pro Palmeiras, né? Acabou o primeiro tempo. Eu acho que o Palmeiras não jogou como ele joga, né? Até porque a gente também tá de misturado, né? Não tá reserva 100%, mas tá misturado. Mas eu esperava mais nesse primeiro tempo. A gente teve quatro ou três lances no máximo de perigo pra poder fazer gol. E mesmo assim não saiu o gol. Esperava mais. Espero que no segundo tempo conseguimos aí ganhar e fazer, né, uns dois gols. Quem sabe? Gente, ele tá frio porque aqui tá muito frio. Muito frio. A falta do Palmeiras é falta clara. O Palmeiras vai na bola. Ele tem a vantagem. E aí o jogador do Palmeiras entra no meio dele. Ele tem um bola. Não sai da linha. Sai. Sai, Vitor. Sai, 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 sai. Vamos, Palmeiras. Vamos. Nossa, tuesta. Meu Deus do céu. Tinha ninguém. Nossa, Danilo ajeitou, bateu pro gol. Nossa, que rodo. Eu acho que a Bel precisa colocar aí Dudu, Veiga, pra ver se faz um gol. Meu Deus. Chuta, filha de uma égua. Meu Deus do céu. Chuta em cima da marcação. Quis fazer bonito e fez bosta nenhuma. Escarpa no Danilo, Escarpa no Danilo, é o Danilo, o Danilo. Esse juiz tá onso, hein, juizinho ruim. Que falta, juiz, que falta. Tá na hora de trocar, tá na hora de mexer, Abel. Ó o Vardelã. Aí o garoto, observando, jogada mais segura ali atrás. Outro escandeio. Tá o Vardelã. Vardelã ali na disputa. É mais um escandeio. Pessoal correndo atrás do Rony. Primeiro atrase, desviou. Gol. Gol. Danilo, eu ainda falei. Quando começou, eu falei, vai ser gol do Danilo. De novo dele. De novo do Danilo. Muito bem, Danilo. Nossa, finalmente saiu esse gol. O Vardelã já é outra coisa, né? Você já vê ele lá e ele já desce. O Jorge fica no meio, fica ali no meio e não passa da linha do meio. Faz ter um medo. Um contra-ataque desse, o Navarro sozinho, o Navarro não fez o gol. Tô achando que o Navarro é um segundo Rony no Palmeiras. Cara, parabéns pro Vardelã. Eu acho que ele entrou, ele fez uma grande partida, sabe? A partir do momento que ele entrou, o Palmeiras mudou muito. Óbvio que com o Veiga e o Dudu ajudou demais. Mas pra mim ele entrou assim, ótimo. E eu, se eu fosse o Abel, daria mais chance para o Vardelã do que para o Jorge. Vai acabar, vai acabar. Acaba, Juiz. Acaba, Juiz. Acaba, Juiz. Acabou. 100% na Libertadores. Aê! É nóis, família. Já sabe, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações pra você não perder nada de conteúdo. E me segue lá no Instagram também, arroba branquelafarias. Lá eu posto bastante coisas no meu dia a dia e posto coisas de Palmeiras também. É isso, meus amores. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.